Você conhece as curiosidades de Deadpool? Não? Então, hoje você irá saber tudo sobre este personagem, ícone dos quadrinhos e dos filmes. Fala, galera! Eu sou Alidão Carlos. E eu sou Luiz Alão. Hoje trazendo aqui 5 curiosidades sobre Deadpool, em homenagem ao grande garotão Peter Walk, que desenhou a X-Men aqui pra nós. Ele gosta muito de Deadpool, então vamos trazer aí curiosidades pra ele. Lembrando que aqui é um quadro, menos um agradecimento aos pessoal que desenharam essas obras de arte aqui que nós colocamos no nosso estúdio. Confere aí, o primeiro desenho foi do Herbert, o segundo foi da Jame de Siqueira, que ela gosta de dois personagens, que foi do Meliodas, que eu não confere aí na discussão aí. Ou percura aí, na playlist aí, que eu já falo na playlist aí. E agora não vamos para o Peter Walk, que ele gosta de 3 personagens. Hoje o primeiro personagem vai ser o Deadpool, o Messi nada, tá galera? Pelo cheio de enrolação, vamos para o filho. Fala meu povo e minha poa! A primeira curiosidade é que Deadpool, galera, é basicamente o Jack Christian dos quadrinhos. É isso mesmo, ele consegue usar qualquer objeto ao seu redor como arma, qualquer coisa, pode ser um tamanco, pode ser uma chinela, pode ser qualquer coisa, ele usa como arma. Ele é incrível, ele consegue matar qualquer um com um livro, ele mata com um lápis, e isso que é impactante no Deadpool. O caso que ele tem a habilidade da terceira, não, quarta parede, quer dizer, a quarta parede, que ele é legal. Ele sabe muito bem improvisar, como nos filmes do Jack Christian, aquele que faz. Após uma curiosidade, Deadpool já exterminou todos os personagens da Marvel. Em uma HQ de Deadpool não canônica, ele conseguiu matar todos os personagens da Marvel, incluindo vilões e super-heróis. Pois é, ele é foda, é claro que isso aí, é aquelas HQ, né, comédias do Deadpool, né, que ele consegue matar. É que... Até todos os personagens, né, Wolverine, Hulk, galera, mata fã, como é que ele matou o Hulk, mano, como é que ele matou o Hulk, o Hulk é um fator de cura, quase morto e tal, o nome. Tipo, essa HQ aí, também não tem ordem cronológica do Deadpool, né, ele, assim, por exemplo, o Deadpool já viu, já foi um Vingador, não um Vingador, já foi um anti-herói, um herói, tipo assim, junto com a cronologia das HQs da Marvel, essa daí é... Não é canônica. Mas foi inventado por VB, no Santos? Não, mas é oficial. Só que ela não é canônica, tipo o Universo 15, né. Hoje ele é um Dragon Ball GT da vida. Pois é, é isso aí, é uma obra oficial que não é canônica, né. A próxima curiosidade, galera, do Deadpool, é que apesar de ele ter uma aparência muito feia no caso dos experimentos, né, que ele ganhou os seus poderes, né, ele é bem pegador, né, conseguiu ter várias mulheres, e uma dessas mulheres, galera, é a própria morte, né, a entidade morte, galera, e ele disputa a morte com quem? Sim, com o Thanos, né, nas HQs, ele é direto brigando ali com o Thanos, né, porque a morte é doido por eles, tá com o Thanos é doido pela morte, né, e não quer, né, tanto é que o Thanos, em uma época, ele amalgociou o Deadpool, é, pra ele nunca morrer, pra nunca encontrar a morte, né, e ele acabou sendo, ficando imortal de verdade, né. É, porque é tipo assim, ele pode morrer, ele pode encontrar a morte, mas depois, volta, tipo, e o Thanos aqui, ó, tipo, ó, galera, essa curiosidade aí é meio bizarro, o cara é feito, não consegue... Bom, velho, eu tenho chance na vida ainda, é, o Eddie Wilson. Galera, vamos pra quarta curiosidade, que eu até achei bizarro, os piores medos de Deadpool, os piores medos de Deadpool são galinha e vaca, que pior que pareça, galera, tem uma versão, em outros, na, em outro universo, que ele é uma vaca, o Deadpool, é, como assim? E por que eles têm medo de vaca e de galinha, né, assim, não sei se ficar, parece que o cara vai assim, ó, uma vaca, o cara fica assim, ó, galera, tem fobia, é, tipo, tem fobia, tem fobia aqui de galinha, tem fobia de vaca, eu achei que ele come, não, é, verdade. Galera, a quinta curiosidade do Deadpool é bem legal, né, e divertida, é, a famosa chimichangas, né, que é o prato favorito do Deadpool, né, é um, é um prato real, né, é, mexicano, galera. E também, outra curiosidade aqui, galera, é que, em um universo paralelo, né, Deadpool, é, tem um filho, o Homem-Aranha, um filho com o Homem-Aranha, e, ele é gay, galera, batafante. É um HQ toda, diferente, que é um universo que o Deadpool... Canônico. Não, 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 outro universo que existe, que o Deadpool é gay. Pois é, galera, se você gostou deste vídeo, é mais vídeo, assim, deixe seu like, se inscreva no canal e ativezinho, comente aí embaixo, o que você achou deste vídeo, compartilhe pra geral, e, é isso aí, galera, é, este vídeo é uma homenagem a Peter Wall. O canal dele vai estar na descrição aí, este é mais um vídeo do Universo Alternativo, até a próxima, galera. Tchau, tchau.